Basta acessar o site do TRE e clicar em justificativa eleitoral, depois preencher os dados pessoais. Mas para que tenha validade, é preciso anexar um documento que comprove que a pessoa não pôde votar. E aí vai para apreciação do juiz. Isso também tem que ser feito dentro do prazo, que é 60 dias contados da data da eleição. Se o documento apresentado no site não for aceito pelo juiz eleitoral, a pessoa terá que pagar uma multa, que custa menos de R$ 4,00 por turno. O formulário também pode ser preenchido através da internet e já apresentado pago no cartório eleitoral. Agora, desde o começo da semana, o TRE está recebendo ligações de muitos eleitores que estão em dúvida se poderão votar normalmente, mesmo não tendo votado no primeiro turno e não tendo feito ainda a justificativa. A resposta é que sim, todos poderão votar. Agora, quem não solicitou o voto em trânsito até o dia 23 de agosto, não terá mais como fazer isso, porque o prazo não foi prorrogado. Não é possível mais a gente fazer inscrição para voto em trânsito agora para o segundo turno. Só os eleitores já habilitados que fizeram esse pedido até o dia 23 de agosto que conseguem. Inclusive para os policiais militares o prazo também era esse.